Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Ark Omega, episódio número 2, episódio número 2 de 300 mil. Pra quem assistiu o primeiro vídeo vai saber porquê. E hoje, gente, novamente estamos aqui com a presença do mano Andrew, que não está aqui agora, mas já vai aparecer. Andrew, beleza? Opa aí, beleza? Tô chegando, hein? Tô chegando. Boa! Chega mais que eu vou precisar de uma ajudinha, gente. Tava... Eita, pega, velho. Ah, é você vindo de gorila, velho? Fala que sim, por favor. Sim, você vai fazer o cara. Eu vi de longe, velho. Que isso? Enfim, pessoal, a gente tava dando uma estudada aqui de como iniciar melhor, né? E, cara, é tudo muito complexo nesse mod. E, assim, tudo dá muito trabalho. Por exemplo, eu precisava fazer com que esses dois dodôs que eu domei no vídeo passado... Nossa, tamo aí com o dele, velho. Enfim, eu precisava fazer com que ele botasse ovo, gente. Mas, a gente precisa de uma bancada pra deixar eles com segurança. E, quem sabe, até fazer um teto aqui nessa casa. É. Mas, eu acho que antes disso, é importante a gente ter um guardião aqui na base, né? Pelo menos, alguém que possa farmar algumas criaturas que podem vir atacar aqui e defender a gente, né? Sim. É o bichinho mais fortinho. Exatamente. E, o Andrew deu a ideia da gente domar uma criatura única. Putz, como assim? Explica, Andrew. Olha, os Unix, eles podem ser tanto o mais fraco possível, tanto basic, né? Da classe mais fraca, quanto da classe mais forte, ômega. Porém, todos os Unix são, entre aspas... Unix. Sei lá, 12... É, Unix também, Unix, né? Aham. De 12 a, sei lá, 600 vezes mais fortes que o bicho normal, só por ser Unix. Sabe? Caraca, velho, sério? Então, sim, fica muito forte. Então, imagine, imagine comigo, um Unix, ômega, é, 600 vezes multiplicado o saco dele, mas com duas classes que multiplicam mais ainda o saco dele, sabe? Ele fica muito forte, cara. E sem falar que tem o negócio do Paragon que a gente vai upando depois, né? Nossa. Sim, eles podem ir melhorando ele, dobrando os status. Daí, cara, só melhorando, só melhorando, sabe? Sim. Fica muito forte, muito forte mesmo, hein? Beleza. Ó, só antes da gente ir, galera, deixa eu colocar aqui pra fazer narcótico, que eu até esqueci, eu tinha que ter feito isso aqui antes de começar o vídeo, mas tudo bem. Ah, até tenho bastante narcótico, tô com 77, tô esperando estragar a carne. E é isso aí. Eu tô fazendo isso porque a gente vai precisar fazer umas flashinhas aqui pra derrubar o cara, né? Por que que não vem pra cá esse treco, velho? Acho que deu uma lagadinha. Ah, tá. Enfim, vamos fazer flash, flechas que não serão flechas comuns, tá? A gente vai fazer flechas sedativas do mod, que é a primeira, é um narcótico cinza ali, vocês vão ver. E é isso aí. Aê, agora sim, gente, ó, fazendo aqui os narcóticos, na verdade eu acho que a gente nem vai precisar de muitos, tá? Mas quanto mais, melhor, como sempre, né? E eu vou usar o narcótico pra fazer... Agora até esqueci o nome do sedative, é esse aqui, ó. Ué, basic sedative, que é um... É um narcótico melhorado, gente. Ele dá duas vezes mais de torpor. É o primeiro na nossa lista que a gente vai evoluindo. Depois a gente vai fazer esse. Só que daí a gente precisa de essências melhores que a gente vai conseguir matando dinos mais fortes. Por isso que a gente vai domar esse do... É um dodô. Não sei se tinha falado já, mas é um dodô. É um dodô. Eu acho que é um dodô. E depois disso, eu acho que a sedative flecha faz na mão, será? Não. Faz na mão. Faz na mão? Acho que eu tô sem engrama, então. Sedative arrow. Sedative... Ué? É que tem um mod de flecha aqui. Ah, tá. Tem um mod de flecha que faz na mão, né? E daí tem as flechas do próprio mod ômega. Que é mais difícil de fazer. Sim. Aliás, né? Eu recomendo do próprio mod que... Do mod que eu... Que tá colocado, né? De flecha. Que é essa aqui que eu tô fazendo. Será? Eu acho que não é, véi. Será? Porque o nome dela aqui, ela tá diferente, ó. Mentira, tá... Não, ele é feito na ômega workbench, então não deve ser, né? É, então é do ômega. Qual que é a outra? Você vai me dizer? Tô procurando aqui, né? Tá. Bom, qualquer coisa a gente leva essa. É, se eu não achar aqui... Não sei se eu tenho que tirar ele. Acho que não. Ele chega a dar até... 270 de torpor por flecha que tá escrito aqui. Mas... Ah, vamos com essa aqui mesmo. Ah, vamos com essa, porque a outra eu não tô achando mesmo também. Caraca, bizarro. Tá. E eu vou levar 50 flechas, véi. Será que vai dar? Não, vai dar. Não, é, se faltar pouquinho, eu tenho um pouquinho também aqui no meu inventário. Ó, eu vou até jogar um pouco aqui, eu escutei. Não, eu vou levar 70. Vai demorar um pouquinho aqui. Eita, pegou. Calma. Então é isso, gente. Eu vou levar isso aqui que a gente tá fazendo. Agora é só esperar craftar tudo aqui. E a gente já volta. E vamos lá, gente. Só pra revisar o que a gente vai fazer. A gente vai domar um Dodô da classe Basic. Ou seja, é a primeira classe do mod Ômega aqui, né? Sim. É a primeira classe fora os Vanillas, né? Óbvio. Só que ele é único. Ou seja, ele tem habilidades diferenciadas. E é uma criatura que é um Basic, só que é um Basic tunado, né? E... Conte-me mais desse gorila aqui. Vermilhão. Vermilhão. Ó, o nome dele é Vermilhão, hein? Referências a um certo personagem de certo anime. Ah, tô ligado. Mentira, nem sei. É. Caraca. Olha, esse Vermilhão aqui, ele é da classe Anciente, Unstable, Megaptecos. Então, ele é da classe Anciente. É o bicho mais forte possível ter dessa classe aqui. Sim. Anciente, né? Ele é Unstable. O que significa? Ó, aperta F1 pra mostrar pra galera. F1. Tá. Você vai em Variantes, lá no canto esquerdo. Certo. Do lado de bosses. E você aperta em Group Variants. Certo. Ele tem que ir Unstable. Unstable, não aparece nada, né? Não. More information coming soon. É. Não, mas aperta na classe Unstable, sem ser no grupo de Variants. Certo. É o penúltimo ali. Achou? Beleza. Aham. Ele tem todas essas habilidades aqui, ó. Self-destructive, Volatil. Nossa. E um só bicho. Aham. Isso é muito top. Normalmente, cada bicho teria a sua habilidade separada, né? Uhum. Tá. E como ele tem tudo isso, ele pode usar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui ó. Vou me afastar um pouquinho e apertar X. Pelo amor de Deus, vai ficar longe, hein? Vai. Olha aí, ele usa tudo. Ele usa a explosão, o veneno e tal, né? Aham. Por exemplo, é Volatil. Então, se eu chegar perto d'água, se eu chegar na água e os bichos chegarem perto de mim, eu vou dar dano só de chegar perto de mim, né? Aham. Sabe? Ele é muito top. Cara, é muito louco isso. Então, assim, gente, ó. Só pra gente não se confundir. Tem as classes, né? Basic, Beta, Alpha, Prime, Ômega, Anciente, assim por diante. E tem as variantes, que é aquelas que o Andrew falou aí, ó. Que são essas aqui, ó. Cosmic, Etero, Mythical, Nightmare. Cara, é muita coisa. Então, imagina. Eu posso ter uma criatura basic, sei lá, Cosmic. E o Cosmic pode ser Supernova, pode ser Meteoro, pode ser Sarge... Nossa, é muita coisa, gente. Ou eu posso ter um Beta, que pode ser tudo isso. Ou eu posso ter um Prime, que pode ser tudo isso. Aham. É por isso que esse mod tem tanto Dino, né, velho? É verdade. E é cada vez vindo mais, hein? É. E por isso que a gente vai pedir o like, gente. Porque, olha, sério. A gente tava conversando aqui, galera, e... Cara, é loucura esse mod, velho. Coisa louca. A gente tem que ficar... Tem que pensar muito antes de a gente fazer as coisas aqui, porque... É verdade. É complicado, velho. Mas, enfim, ó. Deixa eu falar, então, enquanto tá fazendo as flechas, ó. Pra domar a criatura Unic, não é tão simples, gente. Na verdade, é bem difícil. E nessa Keybone Machine, ó. A gente vem aqui em Basic. E a Unic é essa ração aqui, ó. Ela usa, basicamente, todos os ovos que a gente tem no jogo, né? Ou a maioria deles. E eu não tenho, obviamente, esses ovos. Então, por isso que o Andrew tá aí. Pra dar aquele apoio moral, né? Por isso que eu tô aqui. Só por isso. Senão, ele não estaria. Ai, ai. Aqui, ó. Vou jogar. Tava o... Peguei o macaco ali, né? Jogou um monte de item. Aqui, ó. Vou jogar um pouco de ovo aqui, ó. Tá. Cadê, cadê, cadê? Agora, uma outra dúvida que pode surgir. Beleza. Será que eu vou usar só uma ração pra domar ele? Será que vai mais? Ó, se for mais, pega isso aqui, ó. Tá. Ok. Ah, mas é beta. É beta, mas funciona. Funciona? Funciona. Aham. Tá tranquilo. Bom, isso aqui eu vou deixar guardado. Aqui ela estraga rápido? Não. Nossa! Tranquilo. Na bancada ela dura muito tempo, velho. Aí sim, hein? Deixa eu ver. E assim, galera, não se acostumem que não é sempre que eu vou ficar recebendo coisa. É só um boom inicial aqui, né? É, precisamos desse boom aqui pra ajudar, senão... É, senão... Cara, eu vou ficar aqui mil anos só pra... Só que assim, André, faltou muito ovo ainda. Faltou? Nossa! Caraca! Ó, faltou... Deixa eu falar aqui, ó. Etero, Etero, Guardian, Mythical, Nightmare, Rage, Resource, Summoner, Utility... Além de carne que eu joguei fora, né? Joguei fora não, coloquei pra estragar. Aham, então deu ruim mesmo. Eu não tenho isso, então... Não tem? Eu não tenho tudo. Vixi! Bom, vamos com essa aqui, boinha, que você deixou pronta. Dá na mesma, né? É, dá na mesma, no geral. Beleza, tô me preparando. Faltam aqui só algumas flechinhas. Doze flechas. Então é isso, gente. Ó, não esquece de deixar o like aí. Série nova, épica aqui no canal. E eu tô indo com um arco bizarro. Deixa eu ver se eu faço outro. Vai que quebra isso também, né? Fazer mais um. Fazer mais dois, ó. Mais um. É isso. Bora. Bora, então? Bora. Vamos lá, hein? Bom, aqui a gente tem também um recurso, galera, que eu esqueci de falar até, ó. A gente pode localizar essas criaturas. Essa criatura, como ela é uma criatura única, ela tem um nome que se chama Why Not. Da onde que eu descobri isso? Cara, foi o Andrew que me passou o bizu aí, tá? E esse cara que a gente vai tentar ir atrás dele. Vamos marcar aqui. E beleza. Why Not. God Like Nature. Esse item aqui, ó. Esse item aqui, ó. Vou jogar esse aqui, ó. Esse é o item. Você pega aleatoriamente pelo mapa, matando bicho, abrindo baú, e você usa ele. Tá. Olha isso. É muito massa, cara. É bem quebra galho, sabe? No momento de agora, por exemplo. Tá. Um orb que é usado para suminar um espiritual montaria, para te tirar de uma situação ruim. Aham. Isso aqui acha no mapa? Acho no mapa. É bem comum, cara, esse negócio aí. E é bem, assim, não é roubado, sabe? Por exemplo, então... Oxi. Um galimimbo. É. É só um carrinho, sabe? Uma moto, por exemplo. Você pega aí, vamos lá. Sim. E ele não bate, sabe? Ah, ele é só montaria mesmo. É só montaria, aham. Legal, velho. Caramba. Tá, ele tá... Nossa senhora, velho. Calma aí, galimimbo. Será que ele morre de queda? Caramba, eu não sei. Não, não morre. Eu arrisquei. Que porra. Ah! Sumiu? Eu acho que ele morreu. Ih, não posso usar de novo. É. Foi bom enquanto durou. Cara, tem um bicho batendo aqui, hein, velho. Tranquilo. Bom, não tem problema. A gente só tá a três quilômetros dele, né? A gente tá bem longe. Olha, eu acho que ele tá em Asgard. Ah, pode ser, velho. Aham. Dá pra teleportar ela pra lá, se quiser. Vamos lá, vamos lá. Pring, você tá com a cabeça vermelha? É porque eu tô com uma cela. Uma cela não. Eu tô... Ah, não. Tô com ele, não. É. Não sei. Cara, realmente não sei. Ah, aproveita e ó. Eu coloco no seu... Ah, não. Nessa aqui, não. É... Esse aqui, ó. Quando você domar o Dodô. Esse item aí também pega no mapa aleatório. Certo. É armadura? É pra você colocar no Dodô quando você domar. Vamos chegar lá em Asgard agora? Bora. Asgard... Eu nem sei, eu vou pro... Enquanto isso, eu vou upar minha vida aqui. Minha estamina. Minha velocidade. Vamos lá. E é isso aí. Partiu! Ah, não foi ainda. Tamo indo. Ainda não. É... Ele tá em Asgard, mas ele não apareceu ali no mapinha, né? Que a gente viu, né? Hum... No mapinha que a gente viu... Ali no I. Apertando I. Ele não disse que isso tá em Asgard, né? Ah, não. Ele não disse que tá em Asgard. Tá. Só fala que tá. Só fala que... Tá no mapa. Tá. Eu tenho que colocar pra ser... Ó, o bicho aí, cuidado. Eita, pega o bicho. Que susto, mano. Caraca. Ô, velho. A montaria agora fez... Falta aqui, hein? Ô, e esse item dá pra usar várias vezes? Aí, apareceu de novo o Glimimo. Sim. Ele é bem top por causa disso, cara. Olha, ele tá pra lá. Eu também tenho um aqui. Vou usar também. Vamos lá, hein? O meu sumiu a marcação. Bom. É, você coloca de volta. Nossa, o meu é outro. Caraca. Ah, não, velho. Não posso usar de volta. Que susto que ele vem aqui. Puxa vida. Quando saiu outro bicho. Deixa eu achar o... O cara nunca tinha usado. Não? Não, primeiro vem. Ah, não. Por que que sumiu? Ah, ficou um tempo só. Caraca. Ah. Bom. E agora? Vamos a pé? Deixa eu ver aqui. Ah, tem um Delezeira em canto. Ah, não, não. Peguem o bicho. Eu vou correr. Sou rápido. Bora, então. Acho que é um bom... Deixa eu bragar. São apenas... 3 quilômetros? É, tranquilo. Aí, esse bicho aqui... Tanca as criaturas por aqui? Tanca, nossa. Sabe? Beleza. Ele é bem... Bem forte. Ai, caraca, velho. Nossa. Levei um choque aqui. Nem sei do que foi. Vida que segue. Vamos lá, hein? É. Tá pertinho. Estamos chegando já. Barulheira da correria do Dodô. Olha, gente. Já vou falar pra vocês, hein? Acho que no próximo episódio eu vou dumar um voador. Então, né? Faz falta, hein? Um voador que dá um torpor aí. Nossa, vai ser muito bom. Caraca. Ó. Ó. Uma guia. Voador que dá um torpor. É. É o clássico utility. Se não me engano, eu já matei mim. Cara, agora é o seguinte, ó. Tem que dar a volta na montanha. Você não tinha um dragão aí, não? Deixa eu ver aqui. Tá, nós. Eu tenho um dragão aqui. Olha, esse dragão é muito bom pra cara. Só que ele é bem mais lento também. Ah, tá. Não, só pra você não ficar pra trás, né? Ah, não. Eu tô com um guixo aqui. Ah, tá. Eu tô com um macaco lá. Pode crer. Olha, eu tô chegando, mas eu quero chegar de mansinho pra ver o que tem ao redor dele ali, ó. Tá. 800 metros. No princípio, putz, ele tá bem no roxo ali, velho. Eita. A área roxa é meio... É, zoado. Meio tensa, né? Nossa. Nossa. Pô, um Bronto já é grande. Imagina um Colossus Bronto, né? Maior ainda. É. Pois é, tem uma aqui. Caraca. Eu vou ter que descer, velho. Aí complicou a nossa vida, hein? Cuidado, hein? Esse bicho aí, o foco dele é ataque em área. Tá. Se você perder alguma habilidade, ele vai dar muito dano em muita área. Assim, se você perdesse o Dudu Rex, você ia ficar muito bravo. Só pra saber. Quão bravo você ficaria. Assim, sim. Não é um bicho fácil de pegar. Achei ele ali embaixo. Boa. Eita, pega, velho. Nossa. Caraca, você tá aí em cima. Tô. Cara. Deixa eu esperar você aqui. Cheguei. Olha esse bicho aqui, velho. Que doideira. Eita. Nossa, é um Shadow Mane. É um Tech Shadow Mane. Shadow Mane Ultimate Tech. Ultimate ainda. Metal Tech. Nossa, ele é bem... Olha, formando metal. Cara, dá pra ver ele aqui embaixo, ó. Ah, pariu. Não tem um ômega só. Olha, ele é roxo. Ele é roxo, né? Eu não tenho aqueles Pyglas que vê o Torpor. Você consegue ver ali? Caraca, eu consigo. Ele tem 160 mil. É, 160 mil. Caramba. É. Com a minha flechinha, acho que vai demorar um pouco, né? Mas... Tá. Ah, não sei. Você tá com o primeiro... Ah, eu tô jogando um negócio aqui também? Ó, esse aqui é o Multitool. Esse aqui eu uso um desse também. Ele é bom. Tem esse arco aqui. Ah, vamos ver. É pra dar certo, cara. Ó, essas coisas estão jogando na mesa roubada. Kit inicial. Oh, olha essa parada aqui. Kit inicial mesmo. Sim, esse é o ômega só do bicho aí. Morreu. Ah, tem um Dododogues aqui? Como assim? Tem um... Calma aí. Esse eu vou ter que matar, cara. Ele lute o Dododogues aqui embaixo. Como assim, velho? É, mata lá. Ô, Dodogues. Não faz sentido, cara. Esse bicho aparece quando você spawna obrigatoriamente ele, sabe? Eita. Você usa ali o beacon, né? Você usa o token. Daí aparece o Dodorex. Ué? Não faz sentido ter o Dodorex aqui, né? Só se alguém spawnou e... E abandonou, né? É. Cara, eu tô com medo de descer e morrer aqui. Bom, vamos lá. Ah, dá pra dar a volta. Aí, ó. Tô numa posição boa. Deixa eu ver qual que é a melhor flecha. Vê-jei, vê-jei. Ah, 80, 40, 160. Isso aqui é boa. É amarelinha, né? Aham. Eu joguei um arco pra você, um arco de índio. Certo. Uhum. Um arco de índio. Cara, ele é até bom, mas a flecha não dá pra usar nele, não. Nossa. É. Aí, acaba. Deixa eu ver se tem uma arco da flecha aqui. Eu vou tentar acertar ele aqui de cima, hein? Aham. Vamos lá, esse aqui é tal Dodô. Vem, ó. Putz. Vou descer. Mata essa formiga! Mata essa formiga! Cadê? Ah, tá morto. Ah, tá morto. É o Dodô Vaz. Eita! Nossa, véi! Cara! Que susto! Eu bati nele e morri, véi. Nossa, ó, nossa, deu muito torpor. Bom, agora eu vou ter que dar um jeito de voltar, gente. Já voltamos. Estamos de volta, gente, ó. Mano, o Andrew me deu uma... Opa, esse aqui é o quê? Quest scroll. Bom, não é isso. Enfim. É, esse dele tava. Ele me deu um... É, já tava, né? Uhum. Estou de volta. É isso que interessa, né? E agora, eu tô com uma dúvida, véi. Será que eu levei uma porrada, tipo... De um dano refletido, por isso que eu morri? Velho, é quase certeza. Quase certeza mesmo, véi. E como é que tá o torpor dele? Velho, ele foi até 4.600, mas agora baixou bastante, né? Baixou? Uhum. É, ó, fique longe dele pra dar o primeiro tiro, porque ele vai dar aquele... O Banshee, né? A habilidade dele de volta. Certo. Ele vai dar um dano geral em todo mundo. Ah, entendi, ó. Eu achei que... Caraca, véi. Que loucura isso aqui. É. Loucura. O problema é que se eu ficar muito longe, também não consigo acertar. É, gente, não vai ser fácil de dar mais carinha aqui, não, hein? Sim, né? Olha, o bom é que ele leve o alto. É isso que eu achei legal, sabe? Ele leve o mais que o máximo. O leve o máximo é 600. E que nível que ele é? 600. É, agora que eu vi. E ele é bem de boa, né, véi? É, ele só vai esse coisa aí. É, se puder ir me falando como é que tá o torpor. Tá 16.019. 19, 20. Olha, tá bom, hein? Ah, não, tá aumentando bem rápido até. Aham. Assim, não vai demorar muito, não. Ele vai comer duas kibbles só, bem tranquilo. Beleza. Vamos lá, vamos lá. O legal, gente, é que não é todo ataque que ele reflete, né? Deve ter algum cooldown, alguma coisa assim. Mas tem que ficar esperto. Acho que... É, acho que quando você domar ele, você vai ter a opção de ativar a habilidade ali. Enfim. Ah, vem me buscar de novo. Tá, beleza. Aí, pessoal, estamos já de volta e já acabaram as minhas flechas das melhores, né? Agora eu vou usar essa. Ah, não, na verdade tem ainda. Oxi. Opa. É que tava sem. Aí, quando você morre... É. Não tava carregado. É, quando você morre, meio que tira ali. Ó, eu joguei uma besta pra você no teu inventário, na real. No meu inventário? Deixa eu ver. Veja aí. Uh, dano bem maior. É. Aí sim. Essa besta eu peguei agora há pouco, matando um bicho ali. Vamos lá. Agora? Se eu não morrer aqui, né? Cuidado, vai pra lá. Ai, que susto, velho. Nossa, 1.500, velho. Caraca. Deu 100 mil. Tava com 100 mil, quase. Nossa. Nossa, ele usou a habilidade Colossus agora. Essa explosão foi da Colossus. Ah, então você é um Colossus também, né? É, eu percebi que ele é grandão, né? É um sujeito. Caiu! Boa! Aí sim. Boa, gente! Aí sim. Cara, eu já vou correr aqui. Você falou que ele vai comer duas Kibbles, né? Duas. Duas Kibbles. Tá. Preciso falar que eu tô sem as Kibbles, velho. Não é possível. Mano. É sério? É sério, velho. Era beta Kibble. Ué, onde que tá? Era beta... Era beta única Kibble. Cara, eu acho que eu deixei em casa. Nossa, velho. Você não tem aí? Eu tenho. Aqui, ó. Só que eu tenho uma outra diferente. Mas dá conta, sabe? Funciona. Olha aqui, ó. Funcionando, tá bom demais. Aqui, ó. Eu tenho isso aqui, da classe mais alta. Caraca, velho. Mas funciona, sabe? Bom. Funciona até... Nossa, velho. Nível 982. Cara, ele é muito alto, velho. Olha o espaço dele dentro. Nossa, o meu espaço dele é de vida. Cara, ele tem 161 vidas. É muito alto. 29 mil por cento de dano? Caraca. É. E é um dodô gigantesco, gente. Olha aí, ó. Porque ele tem... Olha o tamanho do dodô. Ele tem a classe Colosso, né? Que você falou. É. Bom, é o seguinte. Então, ele não precisa de cela, mas você tinha me dado um negócio que era uma cela aqui, né? Eu joguei uma cela que... Ela tem vários atributos. É uma cela unique, aliás. Aham. Ela é feita pra um bicho unique específico. Não pra esse dodô, mas funciona no dodô, se quiser. Entendi. Por exemplo, você vai em cima da cela ali e tem o Rundle Stats Bonuses. Não sei se você viu. Sim. Aham. Então, é que eles status vão pegar em qualquer bicho. E o status unique vão pegar somente no... Na classe que ele é. Na classe... É, isso mesmo. De Morphodon, no caso. É. Daí, ó. Se você colocar no dodô, ele vai pegar mais velocidade, né? Se não me engano, se ela tem. Mais velocidade, mais 12%, se não me engano. Isso. Mais resistência a alguma coisa. Mais alguma coisa ali, sabe? É. Resistência a dano elemental, melee damage aumentado, a porrada dele. E o agro reduzido, que seria as criaturas querendo me atacar, né? Acho que sim. Aham. Cara, mas o mais bizarro de tudo, velho. Você viu como é que eu vou montado nele aqui? Você entra no dodô. Caraca, eu entro nas entranhas do bicho? Mas é claro, gente. A gente tem que testar ele aqui pra ver o que esse cara faz, né? Afinal de contas, é um dodô. Ele farma bichos? Não. Não? Não. Pelo menos esse cara aqui não. Mas esse cara aqui eu vou farmar com a minha bela ferramenta. Ué? Ah, tá. Kitina, polímero orgânico. Eita. Aproveitar e pegar umas coisinhas aqui, né? Boa. Mas ele tem habilidades, né? Vamos ver? Tem. Ó. Eita, nós. Que isso? Ô, louco. Vixe. Cara, eu nem sei o que eu fiz. Deixa eu ver. A classe Banshee. É de que habilidade aqui? É, ele é Colossus e Banshee. Ele tem essas duas variantes porque ele é único, né? É, é único, né? Se fosse um bicho normal, não ia ter duas, ia ter uma só. Entendi. Então essa é a vantagem dos únicos, além de ter os status multiplicados, né? Deixa eu ver de novo. Ó, essa é a habilidade Banshee, que é aquela que dá um dano aleatório. E o Colossus, que tem um cooldown maior, que é isso aqui, ó, eu acho. Pera. A habilidade Banshee é da classe Nightmare. Legal. Só do Colossus eu não entendi como que ativa. Pera aí, vamos testar melhor. Ah, ele ativa os dois juntos, velho. Ah, verdade. Caraca. Que doideira. Condão de 45 segundos. Ele tem visão noturna. Muito massa, cara. Hum. Quando você ativa o Banshee. Ah, esse doido de curioso ali, que classe que é? Casper? Casper. É. Feedback. Ele é o Feedback. Tem outro bicho chamado Casper aqui. Será que eu consigo matar ele? Consegue. Ele tem... Ah, não. Ele tem 459 mil. Ele reflete o dano. Ah, então melhor não. Deixa quieto, né? É. É, mas infelizmente ele não farma frutas, ele não farma pedra, nem madeira. Ah, não. Madeira ele farma, tá? Farma, saco. Aham. Mas assim, galera. Essa aqui é a primeira criatura que a gente domou por dois motivos. Primeiro que ele é único. Segundo, ele é forte, ó. Ele dá 4 mil de dano aqui. Vai matar essas criaturas pequenininhas que podem incomodar a gente na nossa base. E a gente queria mostrar essas duas habilidades que uma criatura única pode ter, né? Na verdade, duas variantes, né? Sim. Gostei. E ele bota ovo, será, velho? Ovo basic? Ah, deve botar, velho. Ele deve botar ovo da classe unique. Ah, classe unique. Tá certo. Beleza, gente. Bom, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Vamos levar ele pra casa agora, porque... Enfim, já testamos ele aqui e a gente vai continuar testando ele nos próximos vídeos e tentando entender cada vez mais essas criaturas que são misteriosas, né? Então é isso aí. Valeu, mano, Andrew. Até a próxima. Até a próxima. E, pessoal, não esquece de deixar o like aí pra apoiar a nossa série. Tamo junto. Valeu e fui! Uh! Tchau, tchau.